É monitorado, né? É muito monitorado. Muito, muito, muito. E agora está mais ainda. Mas, assim, é uma coisa que eu dou palestra sobre... Não sobre Disney, mas eu falo muito da minha experiência com o meu olhar de mágico dentro da Disney. E são coisas que você não tem ideia. A Disney é pintada todos os dias. Eles pintam a fachada de alguns cenários, dos cenários que ficam expostos ao ar livre, todos os dias. Para ter aquele frescor. Toda vez que você chega lá, nossa, é novo isso aqui. Meu Deus. Então, eles brincam com os sentidos. Tem lugar que tem cheiro específico. Tem atração que o rio é pintado. Você me fez lembrar daquele filme do... Como se fosse a primeira vez. Ai, meu Deus. Aí o pai volta o jornal. Aí volta o funcionário pinto, castelo. É isso. Eu vou te falar. Você ver o processo na abertura de parque é muito mágico. Porque uma vez eu acordei quatro horas da manhã e falei eu vou ver o parque abrindo. Mas assim, eu não quero ver catraca abrindo. Eu quero ver como que é. Como que é os caras do terceiro turno da manutenção saindo. E eu fui. Fingi que ia trabalhar. Tava com o meu crachazinho de membro do elenco. Cara, ver o sol nascer por trás do Castelo da Cinderela, assim. E ver a água secando. Porque eles acabaram de lavar o parque. Que lindo. Você fala, cara, isso aqui é por isso que é. O que é? A Disney, é. É por isso que é a Disney. Não tem por que não ser. E tem cuidado. E aí vai um bando de adolescente mimado que acha que saiu do país. Pois é. Que tá livre, não tá sendo monitorado pelo país. E acha, ah, lá fora eu tenho liberdade. Dá muita raiva. E quer acabar com a experiência dos outros. É muita raiva. Eu, cara, eu sou apaixonado por Disney. Tô louco pra voltar. Mas com esse dólar não tem como, né? Não dá. Eu... Já faz uns anos que eu não vou. Mas agora mudou tudo, né? Eu nunca fui. Nunca fui. Me avisa quando for que eu preparo. Vamos junto? Vamos junto. Porque daí você vai ser o melhor guia possível pra Disney. Olha, modéstia à parte, eu sou o melhor guia que existe pra Disney. Não é? Vamos combinar de verdade? Vamos. Eu preciso levar a amar. É verdade. Agora... A Dani vai também? É meu sonho, meta de vida. Então é isso. Então fechou. Então fechou. Você tá assumindo um compromisso ao vivo aqui no Vendo. Você tá fudido agora. Não, e sabe o que é o pior? Eu não sei... Eu não sou só guia. Eu sei as dicas, tipo, underground pra economizar ao máximo. Tipo... Não, você sabe todos os cheats? Hã? Você sabe os cheats da... Tudo. Tipo... Como chama isso? Os hacks. Os truques? É, os hacks. Todos os hacks da Disney. Tipo... Tem um básico, mas é que é maravilhoso. Porque eu sou gordo, então pra mim serve muito. Toalha da piscina do hotel, você tem que devolver, obviamente. Mas você não paga pra pegar. Ela é muito mais felpuda e melhor do que a do quarto. E ela é muito maior. Então você pega e você estoca a toalha da piscina. Porque eles não têm controle da toalha da piscina do hotel. Você estoca no quarto. Porque aí não fica aquela coisa de, ah, vou tomar três banhos hoje porque eu... Não fui pra parque, então voltei, fui do restaurante, do atleta, não sei o quê. Você estoca. Cara, eu quero muito... Voucher de café da manhã que você consegue pegar uma refeição kids pra um adulto. Porque as pessoas acham que é só pra criança, mas a refeição kids enche um adulto. Você enche pra mim, você imagina. Sim, claro. Então tem umas técnicas pra economizar nos parques. Nossa, bom. Eu quero também economizar tempo de fila. Tem técnica também. Eu gostei dessa coisa do single rider aí. Boa. Sim. E aí tem alguns brinquedos que tem. Tem a Fast Pass. O Fast Pass agora tá pago aí, complicou muita coisa. Ah, tá. Mas, por exemplo, tem jeito, tem o... Se você faz a Disney... É muito mais caro? É, porque a Disney... A Universal eles cobram por diária. A Disney tá cobrando por brinquedo. Hum, entendi. Então termina não valendo a pena. Mas, se por exemplo, você leva alguém muito famoso junto com você, a Disney, se ver que a pessoa tá sendo importunada, ela vai colocar uma pessoa junto e vai levá-la pra trás, pro backstage. Essa pessoa vai entrar em todos os brinquedos sem pegar fila pelo backstage, porque ninguém pode ser mais importante que a Disney. A gente se ferrou, então. A gente se ferrou, então. Vamos subornar o Danilo pra ele ir com a gente? É que eu acho que o Danilo tá com o trauma de Orlando. Ah, é, mas... Mas ele tem que quebrar esse trauma em algum momento. Tem que quebrar esse trauma. Vai que ele resolve fazer de novo. É, quem sabe. É impressionante, cara. Fala pra Maraís aí. Ah, eu vou chamar a Maraísa pra ir com a gente. Chama a Maraísa. Nossa, chama a Maraísa. Boa. Boa, boa. Ela vai ser o nosso escudo. É verdade. É verdade. Ela vai levar a gente pro backstage. E o pior é que ela é tão de boa que é capaz de ninguém nem perceber que é ela. Lá. Mas é muito louco. Como a celebridade se mistura, não são pessoas normais, né? Mas assim, eu já atendi o Robin Williams da Disney. Sério? Sério. Assim... Nossa, que emocionante que deve ter sido. Não, eu só falei assim, puxa a faixinha amarela do seu cinto, por favor. Mas eu tava falando pro Robin Williams. Sim. Eu já fazia stand-up. Não tinha nem nada pra você falar. Não, você inventou aquilo lá da faixinha amarela. Cara... E você não falou nada do tipo, você é foda? Nada? Nenhuma palavra? Não, você não pode. Ah, você não pode. Se isso vaza, e eles têm um guest relations junto deles, que é esse... Sim, sim, sim. Ah, tá. Isso vaza, chega no meu gerente, já era. Eu já atendi Mariah Carey. Marilyn Manson. Ela saiu quebrando os cristais? Imagina ela na montanha-russa. Ah! Ai, que maravilhoso! Mariah Carey. Pá, 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 pá. É. Nossa. O sapato da Cinderela. Imagina. Sabe quem? Eu fiquei muito chateado, que eu tava no break. Quando eu entrei, ela tava na sala na entrada de VIP, e eu tava voltando do break, então a gente não se cruzou por, tipo, 10 segundos. Xuxa. Eu amo a Xuxa. Eu não sei o que eu vou fazer no dia se eu ver essa mulher na minha frente. A gente... A mesma coisa. Eu não sei. Eu vou ser pior que a Ariana. Eu vou chorar... É que a Ariana travou, morreu, né? Não, eu... Sabe aqueles mitos de, tipo, ah, fulano morreu e botaram outro no lugar? A Ariana tem outro no lugar, porque é naquele dia ela morreu. Tem aquele dia ela morreu. Tem outro lugar, é. É. E, assim, eu nem só sabe muito, tipo, ah, celebridade, mas em Xuxa eu ficaria, tipo... E olha que eu já fiz mágica pra Laysa Mineri, que é o meu maior ídolo que existe. Como foi isso? Ah, foi incrível. Foi... Eu fui no show dela, fui comer no Paris 6 depois. Ah, ela chega no Paris 6. E aí, eu sou amigo do Isaac, eu falei, Isaac, a Laysa Mineri tá aqui. Eu não vou embora sem fazer mágica pra ela, sem conversar com ela. E ela saiu pra fumar, eu fui atrás. Aí o Isaac, ó, esse aqui é meu amigo Ben, ele é um amigo mágico, comediante, não sei o que é. Ela super... Oh, hi, dear. Ah, super fofa. Aí eu fiz uma mágica pra ela. Ela falou, oh, you're amazing. Você é maravilhosa. Eu falei, caralho, cara, que incrível. Que demais. E o especial da Laysa mais famoso chama Laysa with a Z. E eu fiz uma mágica dela escrevendo a carta de baralho pra ela colocar o nome dela. Aí o que ela tava escrevendo, Laysa falou, olha Laysa with a Z. Aí eu tenho uma carta autografada pela Laysa. você guardou pra sempre essa carta. Eu guardei, tá enquadrado em casa. Que linda, cara. Eu tenho um DVD do cabaré autografado por ela. Eu tenho uma foto com ela. Eu sou muito fã da Laysa. Agora eu me entreguei totalmente. É. Sou fã. Eu sou muito fã da Laysa.